Olá, pessoal do canal do Matheus, com a nossa programação que eu usei no vídeo de hoje, deixe seu like, se inscreva no canal, e 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 se inscreva no canal e ative o nosso canal, e simplesmente juicyra todos e cresce. Isso que eu gosto disso, vocês? Isso aí! Vejam aí comigo, pessoal! Vejam comigo, pessoal! Vamos atribuir. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.